Muita gente mal, muita gente mal, o que é isso? Aqui no viaduto, mano, olha isso. O acidente envolvendo três veículos aconteceu na noite deste domingo. No viaduto, o procurador José Alves de Moraes, que liga o túnel Noel Rosa, ao bairro do Jacaré, na zona norte do Rio. Uma criança aqui, parece que saiu uma alzona aqui, mano, parece que a criança, acho que não vai resistir não, mano. Gabriela Valéria Gomes, de oito anos, chegou a ser socorrida e levada para o hospital Salgado Filho, no Meir. Mas não resistiu aos ferimentos. Outras oito pessoas, entre elas o irmão de Gabriela, de apenas quatro anos, e dois tios, também ficaram feridos. Parentes da criança estiveram no Instituto Médico Legal nesta segunda-feira, mas muito abalados não quiseram gravar entrevista. De acordo com a mãe da menina, Gabriela e o irmão foram a um parque de diversões com os tios. E voltavam para casa, quando o carro onde estavam, bateu em outro veículo, que vinha pela contramão. Segundo testemunhas, o motorista que causou o acidente, estava sob o efeito de drogas. Esse carro preto aí, parece que veio na contramão. O maluco tá cheio de pó na mente, batendo esse voyage aqui. O caso está sendo investigado pela delegacia da região. O caso está sendo investigado pela delegacia da região.